Há uma voz de sempre Que chama por mim Para que lhe lembre Que a noite tem fim Ainda procuro Por quem não esqueci Em nome de um sonho Em nome de ti Procuro à noite Um sinal de ti Espero à noite Por quem não esqueci Eu peço à noite Um sinal de ti Quem eu não esqueci Por sinais perdidos Espero em vão Por tempos antigos Por uma canção Ainda procuro Por quem não esqueci Por quem já não volta Por quem eu perdi Procuro à noite Procuro à noite Um sinal de ti Que eu não esqueci Um sinal de ti Muito bem Muito bem Happy Mass Nas manhãs da AMU Eu não esqueci Abertura